Falando de amor pra vocês, meu parceiro Juninho nas tréguas, mandando só sucesso Meu parceiro Bruno Faredão, Gilson da banda Perfil, meu patrão Dico, estourado rapaz Tá tudo bem, pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer E eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Tá tudo bem, pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer E eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Se você é careta, fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado Quero te ver chapado com o pó do amor Se você é careta, fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado Quero te ver chapado com o pó do amor Com o pó do amor você viaja Nas ondas do mar da paixão E fica sintonizado Totalmente ligado em um só coração Se você é carente Vem nascer dependente desse rol natural E se seu traficante Tem de amor o bastante ao levantar seu astral Eu sou, 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 sou traficante Olha que sou, sou, sou traficante do amor Olha que sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Se você é careta, fique logo ligado Se você é careta, fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado Eu estou do seu lado Quero te ver chapado com o pó do amor Se você é careta, fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado Quero te ver chapado com o pó do amor Com o pó do amor você viaja Nas ondas do mar da paixão E fica sintonizado Totalmente ligado em um só coração Se você é carente Vem nascer dependente desse rol natural E se seu traficante Tem de amor o bastante ao levantar seu astral Eu sou, 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 sou traficante Eu sou, sou, sou traficante do amor Olha que sou, 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 sou traficante Olha que sou, sou, sou traficante do amor Vai lá Juninho Meu parceiro Juninho nas teclas Mandando só sucesso pra você Meu patrão Juscelino Lopes Isso é porro legal em ritmo de brega Nosso amor é como o tempo Sol e chuva, céu e lua Tempestade de momento 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 Parco a vela em alto mar Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de viver Um sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de te ver Sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Nosso amor é como o tempo Sol e chuva, céu e luar Tempestade de momentos Parco a vela em alto mar Nosso amor é como o tempo Sol e chuva, céu e luar Tempestade de momentos Parco a vela em alto mar Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de viver Um sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de verdade Uma paixão ardente de prazer Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de viver Um sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Uma paixão ardente de prazer A melhor de Santarém Menina do mar Entrada na areia Entrada na areia Até o sol Quando te ver incendeia Entra na água Deixa doce o mar Você deixou Tanta paixão em meu olhar Queria ser o sol Pra bronzear teu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam aos seus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha a minha boca com os beijos seus Ensina a tua canção Estou enfeitiçado pelos seus encantos Pedaço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena, sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena, morena Morena, sereia Eu vivo sonhando que estou te amando Na areia Bota pra cima, Juninho Meu parceiro Juninho nas teclas Meu parceiro Bruno Paredão Vamos junto Queria ser o sol Pra bronzear teu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam aos seus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha a minha boca com os beijos seus Ensina a tua canção Estou enfeitiçado pelos teus encantos Pedaço de pecado que eu desejo tanto Ternura no meu coração Ternura no meu coração Morena, sereia O amor que eu sinto é maior Do que a maré cheia Morena, morena, sereia Eu vivo sonhando que estou te amando Na areia Morena, sereia O amor que eu sinto é maior O amor que eu sinto é maior Do que a maré cheia Morena, sereia Eu vivo sonhando que estou te amando Na areia Só rolou um beijo uma vez E já botou moral Escuta aí meu amor Pare com isso de uma vez Que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é ministrada A canoa é meu carro Eu sou mesmo é comedor de jaraqui Eu sou ponto encantado Meu chamego é do mato Por isso menina você tá aqui O caboclo é assim Panzerino, Panzerino O caboclo é assim Panzerino, Panzerino É AN, 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 AN O caboclo é assim Panzerino, Panzerino É AN, 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 AN Uma tapa quebra, menino Meu parceiro John Reis, tamo junto hein rapaz Só rolou um beijo uma vez e já botou moral Escuta aí meu amor Pare com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é ministrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo encomedor de jaraqui Eu sou boto encantado, meu chamego é do mato Por isso menina você tá aqui O caboquino é assim, panzerino, panzerine é ah 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 O caboquino é assim, panzerino, panzerine é ah 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 O caboquino é assim, panzerino, panzerine é ah 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 O caboquino é assim, panzerino, panzerine é ah 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 Vai! Anda que é sucesso! Bota pra cima menino! Isso é forró legal e desestilizado Tocando só as melhores As antigas pra você relembrar Mandando só sucesso atualizado O parceiro Guitenório Gravações Tá gravando tudo menino! Bota pra cima bebê! Meu patrão Juscelino Lopes Minha patroa Silene Meu parceiro Dico Alôzão Meu parceiro Dário Paredinho Meu amigo João Reis Tamo junto hein rapaz Nosso empresário estourado Meu parceiro Roger E minha patroa Nea Em nome de Luana Nairo Design Vem! Vem! Isso ainda já estilizado na voz Meu parceiro Juninho nas teclas Anda que é sucesso! Isso é forró legal! Tá sucesso bom! Isso é forró legal e desestilizado Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos de quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal e deixe seu recado Após o sinal e deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal e deixe seu recado Após o sinal e deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado Essa bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos de quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal e deixe seu recado Após o sinal e deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal e deixe seu recado Após o sinal e deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Manda pra cima menino Você porra legal e desvestilizado Meu parceiro Gui Tenório Tá gravando tudo hein Meu parceiro Tico Meu parceiro Gil subando a perfil Que eu amo assim mais Quando eu embrasei ela virou e pediu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais Grito ao gucerina Ela é pura adrenalina Prepara Prepara Quando eu embrasei ela virou e pediu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais Grito ao gucerina Ela é pura adrenalina Prepara 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 Agora vem quicando Apedescendo que é de lei Senta devagar e repete outra vez Rapidinho pro papai Tô querendo muito mais Agora vem quicando Apedescendo que é de lei Senta devagar e repete outra vez Oh, 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 rapidinho pro papai, tô querendo muito mais Quando embrasei ela pirou e pediu mais, escandalosamente tá causando mais Ela é demais, litor do serina, ela é pura adrenalina, prepara, prepara Quando embrasei ela pirou e pediu mais, escandalosamente tá causando mais Ela é demais, litor do serina, ela é pura adrenalina, prepara, prepara Oh, 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 agora vem que cá, venha sendo que é de lei Oh, 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 senta devagar e repete outra vez Oh, 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 rapidinho pro papai, tô querendo muito mais Oh, 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 agora vem que cá, venha sendo que é de lei Oh, 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 senta devagar e repete outra vez Oh, 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 rapidinho pro papai, tô querendo muito mais Oh, 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 perdão E dá sucesso E você disse adeus pro meu coração, sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais meu coração, tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você, eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade de me fazer parar de sofrer E você disse adeus pro meu coração, sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais meu coração, tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô sem você Tô sem você, tô com saudade de me fazer parar de sofrer Meu patrão Juscelino Lopes Meu parceiro Bruno Faredão Eita sucesso bom Isso é forró legal e desestilizado Meu patrão Juscelino Lopes Respeita firma pai Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo E medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer Mas por favor não me compara A contra-alma de se entregar Porque sofreu Eu sou eu Eita sucesso bom Isso é forró legal e desestilizado Desestilizado Tocando só de melhores pra você Meu parceiro Juscelino Manda perfil Vamos junto Impressionado com essa mina Tua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida me amando E faz sentir calafrio com as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Por poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, laço na sua E que o favelado se apaixonou Apesar fundamental que faltava em mim Quanto mais enquadro, quanto volar Deixar acontecer naturalmente Tô mulher que me deixa na ponta do pé Tá normal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô mulher que me deixa na ponta do pé Tá normal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Eita sucesso menino Pro parceiro Tico Bruno Paredão Tamo junto menino Por poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, laço na sua E que o favelado se apaixonou Apesar fundamental que faltava em mim Quanto mais enquadro, quanto volar Deixar acontecer naturalmente Tô mulher que me deixa na ponta do pé Tá normal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô mulher que me deixa na ponta do pé Tá normal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Você tá achando que eu sou chiclete Matiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Me mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Solta o som, menino Meu parceiro Gil Subana Perfil Em nome de Luana Niles Design A melhor de Santarém Você tá achando que eu sou chiclete Matiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Alguém me fez, quis acreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Pois se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez, quis acreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor Pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Pois se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Ai sucesso bom O senhor não se menina O parceiro Dário Paredino Sonho de honra Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço Só você que tem O seu beijo Só você que tem Volta a beber E volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber E volta neném E volta a beber Volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber E volta neném Volta a beber Minha patroa naia Meu parceiro empresário Estourado Roger Tamo junto viu Só você O meu coração querer Já me envolvi com você Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço Só você que tem O seu beijo Só você que tem Só você que tem Volta a beber E volta neném Se não for você Volta a beber E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber E volta neném Volta a beber E eu tô com saudade E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber E volta neném Volta a beber E eu tô com saudade E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem